No começo da manhã e no fim da tarde, algumas áreas da capital ficam cobertas por uma nuvem de fumaça. Vamos voltar a falar ao vivo agora com a repórter Marquilze Pereira. Marquilze, pelo jeito, o número de focos de queimadas tem sido alto, não é isso? Pois é, né, Marcela? A gente volta a viver esse problema aqui na capital, o comecinho da manhã e o finzinho da tarde. São os momentos que a gente mais percebe essa nuvem de fumaça que causa um transtorno muito grande. Quem tem problema nos olhos, os olhos ficam irritados, os motoristas sofrem com pouca visibilidade. E não é só isso, né? Crianças e idosos sofrem aí com problemas respiratórios. Agora, tudo isso tem uma explicação. Não está só nos focos de queimadas que aumentam. Só no fim de semana foram 17 registrados pelo Corpo de Bombeiros. Os meteorologistas, o Ricardo Dallarosa, do CIPAM, nos contam como é que isso acontece. Porque é uma influência aí de vários fatores. Vamos ouvir. Queimadas que são típicas dessa época do ano, né? Na estação seca, normalmente as queimadas se intensificam, mas também a poluição das diversas atividades humanas junto da superfície, né? Manaus é uma cidade grande, tem muitos veículos, tem muitos sítios, né? Então, normalmente se gera muita poluição em ambientes de aglomeração urbana acentuada, como é o caso de Manaus. Pois é, e deve esquentar ainda mais. A previsão é de muito calor ainda aqui na capital. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado. Mínima de 26 e máxima de 37 graus. Em Iranduba, Urucará e Fonte Boa, amanhã o tempo também vai ser parcialmente nublado. Mínima de 22 e máxima de 37 graus. A polícia ainda investiga a morte do detento José Raimundo Moreira, encontrado em uma das celas do Centro de Detenção Provisória, a BR-174. Segundo os peritos, o corpo não tinha sinais de violência. O detento foi preso, acusado de matar um casal no ramal do Pau Rosa e confessou ter estuprado uma mulher. A greve dos Correios ganhou força. Quase todos os funcionários aderiram ao movimento nacional. A entrega de correspondências, que já estava lenta, vai ficar ainda mais. O ato grevista foi na Praça do Congresso, no centro. A greve continua, então, aqui no Abadona. As reivindicações são novos concursos, reajuste salarial em 12%, reajuste linear de 200 reais e a não alteração do plano de saúde. E estamos aí dispostos a ficar na greve enquanto a empresa vir mesmo negociar e reajustar o salário da nossa categoria. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, a greve já atingiu 20 estados, incluindo o Amazonas. Só aqui em Manaus, 60% dos trabalhadores no segundo dia de greve pararam as atividades e por tempo indeterminado. A paralisação vai continuar, até que a empresa se pronuncie de uma forma melhor que venha atender nossas necessidades. Que atualmente, o que ela oferece não atende nada do que a gente está solicitando. Luiz, por exemplo, trabalha há 11 anos no órgão. Para ele, a proposta da empresa cobrar mensalidade no plano de saúde traz preocupações. Eu enxergo isso como uma redução de salário. Já que o meu salário base já é fatiado para minhas despesas diárias e agora eu tenho que retirar do meu salário para contribuição mensal no plano de saúde, e isso não era programação nossa. Com a greve, a entrega de correspondências deve ser prejudicada. Além de Manaus, o município de Presidente Figueiredo também está em greve. Auditores da Receita Federal estão em negociação com o governo para aprovar uma série de reivindicações. Eles dizem não estar em greve, mas a indústria tem sentido outra coisa. Empresários reclamam da demora na liberação de insumos para o polo industrial. Alguns produtos levam até 20 dias para serem despachados. Se isso perdurar e se o mercado também continuar da forma que se apresenta, é diminuição de postos de trabalho. Não há outra alternativa, embora isso seja uma alternativa última a ser adotada. Segundo o Centro das Indústrias do Amazonas, empresas do polo de duas rodas tiveram de dispensar os funcionários por uma semana devido à falta de material para a produção. Algumas fábricas falam em risco de demissões. Apesar disso, o sindicato que representa os auditores fiscais diz não existir greve e nem ameaça. Os contribuídos estão chegando em voos internacionais, estão sendo atendidos, o CAC está sendo atendido, então nós não estamos em greve. Não há previsão para este movimento de greve. O que há é, nós estamos em negociação com o governo. Ainda assim, quem precisa dos serviços aduaneiros diz que uma operação tartaruga tem acontecido. As mercadorias são retidas e liberadas aos poucos. O tempo de armazenagem por conta dessa operação é maior, consequentemente o custo dessa armazenagem para as empresas passa a ser maior e isso tudo é prejuízo e depõe contra a competitividade das empresas do polo industrial. A seguir, prazo para negociar dívidas com a Prefeitura de Manaus e ter descontos termina amanhã. E mais, abatedouro de aves clandestino é fechado na Zona Norte. Já, já.